Empresário Tata Tudo que eu faço em Badirense Lávore nesse meio como é racismo, calma! Dinahora Sindorosa Dinahora Sindorosa Dinahora Sindorosa Nono gofali no gogo Nono gofali no gogo Dinahora Sindorosa Dinahora Sindorosa Nono gofali no gogo Nono gofali no gogo Nono gofali no gogo Dinahora Sindorosa Dinahora Physical Dinahora Berkel Dinahora Sindorosa medals sistema Чamik Dinahora Sindorosa jaja ali E se torna o simboblumboi, se torna o simboblumboi Sa aica o campo o fangirikio E eu me aginai, e eu me aginai, e eu me aginai E eu me aginai, e eu me aginai, tá tá E eu me aginai, e eu me aginai, e eu me aginai E eu me aginai, e eu me aginai, e eu me aginai E eu me aginai, e eu me aginai, e eu me aginai E eu me aginai, e eu me aginai, e eu me aginai 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 Impresário tata Quando eu acolативas kaikixo os juntos começando a amoste com beijo mais sombra Alle tal botas Samacuana nós acolρούamos especiais amoste por que pequeno Quando eu acolalous sempre bark Lá é al monitor em Paparino, denunçaço o meu Paparino, denunçaço o meu Denunçaço a vida no Verdade tem o homem de palavra O meu te falou é o mistério De repente está na alto mar Marona balança Aquele momento ele é longe do meu De repente foi o comparte Que milagre de Deus Obrigado Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe